Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando uma semana com certeza ainda pensando naquele segundo final que foi o gol do Flamengo contra a gente, né? E cara, pode ficar tranquilo, aqui a gente não vai ficar remoendo a arbitragem, aqui a gente não vai ficar remoendo o empate que a gente toma de maneira extremamente desagradável. Vou tentar trazer pontos positivos que eu enxerguei do jogo do Atlético e alguns pontos que eu acho que não funcionou da maneira como o Kuka imaginou, né? Porque o treinador tem aquela ideia e tem até uma frase muito legal do Marcelo Beckler, ninguém perde na prancheta, né? Então o treinador tem aquela ideia, na teoria, pra dar certo, nem sempre as coisas dão certo. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo me ajuda muito. E óbvio, mano, lembrar que esse canal é patrocinado pela KTO, a KTO é uma parceiraça aqui do canal 3 pontos, eu só posso agradecer a parceria da KTO aqui com nossa produção de conteúdo. E pedir, se você tem a possibilidade de ir lá na KTO, se inscrever com o meu código 3 pontos, vai me dar uma moral gigante, tá bom? Cara, eu pensei muita coisa pra falar nesse pós-jogo, né? Sobre a postura do time, isso a gente vai ter um vídeo específico, mas é importante ressaltar como esse time competiu, como esse time lutou. Eu acho que foi muito acima da média da capacidade competitiva que esse time vinha mostrando. Até em jogos contra Palmeiras, contra Inter, acho que contra o Flamengo esse time correu mais que todos esses jogos. Poderia falar sobre a festa da torcida e merece. A torcida do Atlético deu show. Eu acho que muito da capacidade competitiva do time partiu também do que o torcedor do Atlético fez nas arquibancadas. Assim, eu sei que é quase que utópico, mas se o Atlético tivesse aquela presença de torcida, tanto em questão de quantidade, mas de participação de jogo, Eu tenho certeza que o Atlético brigaria por tudo, porque o fator caso ele fica ainda mais forte. Então, assim, show absurdo da torcida do Atlético. Agora, vamos começar a falar sobre o lado tático da coisa, né? O que que deu certo, o que não deu certo. E eu quero começar falando sobre a ideia inicial do Atlético, que era uma ideia um pouco diferente do último jogo que a gente tentou ter mais a posse, que a gente tentou ser mais protagonista. Então, a gente já partiu desde o início de um jogo mais de transição. O grande ponto pra mim é, a gente não tinha um jogador de velocidade. Então, em muitos momentos, e olha que eu acho que o Atlético frequentou bem o campo de defesa do Flamengo, a todo momento, tava ali tentando finalizar, tentando cruzar bolas, mas durante o primeiro tempo eu acho que o Atlético atacou de forma muito lenta. Acho que o Atlético atacou de forma muito estática, um time que precisava acelerar mais o jogo. E quem eram os responsáveis por tentar acelerar o jogo? Era, obviamente, o arco Fernandinho, o arco Nicão, o arco Christian, pra Madson e pra Esquivel acelerarem pelo lado. O grande ponto é, os laterais do Flamengo funcionaram muito bem. Tanto o Wesley, no lado esquerdo, quanto o Léo Pereira no lado direito, cara, assim, anularam o Esquivel e anularam o Madson. Os dois não tiveram fluidez de jogo pelo lado. E como o Atlético tinha muita gente por dentro, não tinha dobra. Então o Atlético passou a jogar muito por dentro, não tinha aceleração do lado de fora, então o jogo ficou muito estático. Eu acho que isso não impediu do Atlético chegar com perigo em algumas situações. Tivemos algumas bolas paradas. Teve uma que, cara, o Kaique deu o Mastriani, não chega por detalhe. Acho que foi o Mastriani, depois de uma cabeçada do Christian na entrada ali. Então acho que a gente levou em algum perigo. Alguns chutes do Nicão. Teve uma bola que o Christian tenta trocar pra trás pra achar o Mastriani por detalhe, não acha. Mas acho que no final das contas o Atlético fez um bom primeiro tempo. Acho que o que mais dificultou o Atlético foi a mudança de posição do Luiz Araújo com o Lohan. Então da direita pro centro, da direita pro centro, isso acabava confundindo a transição defensiva do Atlético e essa marcação por encaixes que cada jogador tem o seu encaixe, né? Então quando o jogador foge, ele gera todo um efeito dominó de desequilíbrio e acho que o Lohan foi muito bem nesse sentido. Mas acho que o Atlético competia bem, você tinha um Filipinho muito bem, Eric, Christian, todos fazendo aquele setor de meio campo do Flamengo ou atacar muito a gente ou recuar muito. Se você for pegar a posse de bola do Flamengo no primeiro tempo, foi muito entre os zagueiros, até porque o Flamengo tinha zagueiros com muita capacidade de construir, né? Então Davi Luiz, Léo Ortiz, Léo Pereira, ficar com a bola, esses caras, não é nenhum problema pra nenhum time. Mas a impressão que dava era que o Atlético precisava ser um pouco mais agressivo pra tentar superar esse bloco defensivo do Flamengo, que era um bloco de muita qualidade. E cara, se você for parar pra pensar, os desfalques do Flamengo realmente condicionaram o jogo. Mas se você for parar pra pensar, superar Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Davi Luiz, cara, o próprio Gerson, Wesley, Rossi, o Flamengo tinha um bloco defensivo muito forte. Então você precisava ser mais agudo, você precisava ser mais agressivo. Beleza? Segundo tempo veio, entra o Thomas Coedio, né? Thomas Coedio, que vem de um jogo muito bom contra o Criciúma. E cara, acho que entrou bem, tá? Errou algumas finalizações pra variar. Foi o que eu tinha falado pra vocês no pós-jogo contra o Criciúma. O fato do Coedio ter acertado o gol contra o Criciúma não ia fazer dele um artilheiro. Mas acho que transformou o jogo do Atlético num jogo mais insinuante e num jogo menos previsível. O jogo tava acontecendo muito pelo Nicão. Agora você começa a ter lado direito com o Nicão, lado esquerdo com o Coedio. E o Atlético ia chegando mais. Mas é aquilo, quanto mais você chega, mais transição você oferece. O Flamengo entendeu muito rapidamente que era a partir das costas do Madson que tinha a maior brecha ali e começou a atacar por ali, começou a atacar por ali. Obrigou o Léo a fazer umas boas defesas, mas é o curioso, né? Como o jogo, em alguns momentos, aconteceu pela mesma faixa do campo. Porque foi no lado direito do ataque do Atlético que surgiu, pra mim, a grande chance do jogo, né? Que é o passe absurdo do Christian, que mostra que é esse jogador de disputa sem bola e de muita criatividade com bola, botando o Madson na cara do gol. E, caramba, o Madson não pode perder aquela chance. Vamos ser sinceros? O Madson não pode perder aquela chance. Então, o Atlético continuava tentando criar. Em alguns momentos, no segundo tempo, o Flamengo teve períodos de mais posse de bola. E o Atlético ia tentando, o Atlético ia tentando, o Atlético ia tentando, até que o Cuca substitui novamente. Tira o Maestrani, que acho que segurou muito bem as bolas, ganhou muitos duelos da defesa do Flamengo. Não desgostei do jogo do Maestrani, não teve nenhuma chance, claro. Mas eu acho que nessa de, cara, fazer o pivô, segurar um pouquinho mais a bola, ter um pouquinho mais de dinâmica ali, ele conseguiu entregar bem. E eu não lembro qual foi o outro que ele tira. Talvez o Nicão, pra botar o Julimar. E o que que ele faz? Ou o Christian, pra botar o Julimar, enfim. Ele cria um cenário... Não, o Christian sai pra entrar o Zé Pele, então tira o Nicão. Ele cria um cenário de um meio campo com três, dois pontas agudos, que eu acho que o técnico Cuca, ele não pode abrir mão de jeito nenhum. É muito forte na característica do jogo do Cuca, esses pontas agudos. Então, se ele quer optar por esse jogo de transição, esse jogo de verticalidade, ele precisa ter esses pontos. O que é um recado pro Julimar, pro Coelho, tentar entregar o máximo possível, mas pro mercado do Atlético. O Atlético precisa contratar um ponta pra que viabilize mais o jogo do Cuca. E, cara, assim, a jogada do gol é uma clara demonstração do que o Cuca quer. O ponta pega a bola, vai pra cima, agride espaço. O Julimar tá longe de ser o ponta ideal do Atlético. Mas o Julimar fez a jogada ideal que o ponta do Atlético precisava fazer. Descola um pênalti, claro, sem nenhum questionamento. E, cara, ali parecia que tava tudo bem, Fernandinho. Mais uma vez, bate pênalti. Acho que o gol só aumenta a atuação do Fernandinho. Fernandinho fez um jogo incrível. Fernandinho, hoje, eu volto a dizer, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Em questão de condicionar jogo, em questão de ser extremamente influente em tudo. O jogo passa muito pelo Fernandinho, cara. É impressionante. Parece que a gente tá jogando futebol. Parece que a gente tá jogando Fernandinho. E, cara, ali parecia que tava tudo certo. Aí, cara, abafa no segundo tempo. Bola na área. O Atlético não conseguiu controlar. Até tentou levar a bola pro fundo ali. Anos 52, cara. Acontece no futebol. Volto a dizer. Não vou ficar remoendo. Tem que servir de aprendizado. Não pode acontecer mais. São dois pontos que botaria o Atlético numa condição muito legal. Mas eu saio do jogo com a impressão de... O Atlético, em muitos momentos, foi extremamente consistente defensivamente. Principalmente quando tinha o Filipinho. E olha que eu nem acho que o jogo do Eric foi péssimo. Mas acho que o Filipinho passa a ser... Eu ia falar o mal necessário, mas acho que o Filipinho não pode sair do time. Vamos usar esse termo. Acho que nos duelos individuais, na capacidade de pegada do meio campo do Atlético. Muda muito quando você tem o Filipinho ali. E, cara, assim... Ofensivamente, eu senti muita falta desse jogo pelos lados. Quando o Julimar entrou, melhorou um pouco. O Madison... Cara, eu não tenho o que falar do Madison, véi. O Madison é... Não dá. O Madison simplesmente não dá. O Madison, tecnicamente, é um jogador de Série C. E eu odeio ficar me referindo a jogador assim, porque o Madison tava ajudando a gente, quanto o Chris Silva. Mas não dá pra ter pena do Madison. O Madison, todo jogo, ele atrapalha. Ele perde gol. Ele fura a cabeçada dentro da área. Ele trouxe o jogo do Flamengo pra aquele lado direito onde sai o gol. Ah, mas não foi diretamente dele? Não, mas... Cara, a fragilidade do Madison apontou uma certa. Flamengo, ataque por aqui. Sabe? E eu acho que isso, de alguma maneira, condicionou o jogo. É... Mas eu gostei como um todo, assim. Eu acho que o Christian tá voltando a ter um nível de atuação muito legal. Principalmente ali ao lado do Fernandinho. Ele sabe que ele precisa correr um pouco mais pelo Fernandinho. Mas é um jogador que tenta desarmar, tenta dar mais pegada a esse meio campo. E também cria... O Christian cria situações. Tira coelhos da cartola durante todos os jogos. Então é um camisa 8, um camisa 11. Ele é um terceiro homem de meio campo. Que eu não abriria a mão de jeito nenhum desde o começo da temporada, eu falo. Senti falta de um time mais criativo. Acho que o Nicão ainda não assumiu essa responsabilidade de ser um meia de criação. Acho que o Nicão tá muito mais pra um atacante de finalização. A bola cai no pé do Nicão. Ele tenta finalizar e não que esteja errado. Acho que a gente precisa da agressividade do Nicão. Mas, cara... Assim, eu sei que o torcedor inventou um cenário pra implicar com o Zapeli. Tudo bem. Eu aceito. Ou acreditou que o Zapeli não ajuda. Mas, cara... Perder o jogador mais criativo do campeonato de bobeira, Eu não acho que faça sentido. Acho que em muitos momentos o Atlético sentiu a carência de um jogador que criasse. Eu não abriria a mão do Zapeli. E... E a zaga, cara? Infelizmente, o Kaique Rocha cometeu um erro... Porra, cara... No começo eu nem achei que foi erro, tá? Quem viu a live, viu eu falando que... Não, não. Nem foi tanta coisa. Mas, porra... Erro grotesco. Erro bizarro. O Kaique deu mole. Mas eu queria trazer aqui pra vocês, cara... A impressão que eu tenho é que o Atlético tá vivo no campeonato, tá? Não sei se vivo pra título, mas vivo pra brigas grandes no campeonato. O Atlético pegou o Inter, ganhou do Inter. O Atlético pegou o Palmeiras, ganhou o Palmeiras. E o Atlético só não ganhou do Flamengo por 30 segundos que o juiz inventou de dar. O Atlético poderia ter 9 pontos contra 3 dos times de maiores investimentos no futebol brasileiro. A gente vai jogar contra Galo, a gente vai jogar contra outras equipes. Mas eu acho que o recado do Atlético nesses jogos é muito significativo. É um recado de alguém que quer brigar por coisas grandes no campeonato. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci de algum detalhe. Qualquer coisa a gente conversa na live de daqui a pouco. Vou pedir pra você se inscrever no canal mais uma vez. Deixar o like. E daqui a pouco a gente tá junto na live, tá bom? Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.